Muitas vezes perguntamos, o que está errado? Ao fazê-lo, convidamos dolorosas sementes de mágoa a se manifestarem. Ao fazê-lo, sentimos depressão, raiva, sofrimento e produzimos mais sementes dessa natureza. Seríamos muito mais felizes se tentássemos nos manter em contato com as sementes saudáveis, alegres, dentro de nós e à nossa volta. Deveríamos aprender a perguntar, o que não está errado? E a manter contato com a resposta. Há tantos elementos no mundo e no nosso corpo, sentimentos, percepções e consciência, que são saudáveis, revigorantes e medicinais. Se nos bloquearmos, se ficarmos na prisão da nossa tristeza, não entraremos em contato com esses elementos salutares. A vida está repleta de maravilhas, como o céu azul, a luz do sol, os olhos de um bebê. Nossa respiração, por exemplo, pode ser muito prazerosa. Eu aprecio minha respiração todos os dias. Muitas pessoas, porém, só descobrem a alegria de respirar quando tem asma ou nariz entupido. Não precisamos esperar uma crise de asma para apreciar nossa respiração. O momento presente é cheio de alegria e felicidade. Se você estiver atento, você poderá ver. A mente alerta para os preciosos elementos da felicidade é em si a prática da correta conscientização. Esses elementos estão dentro de nós e ao nosso redor. Podemos apreciá-los a cada segundo das nossas vidas. Se agimos assim, serão plantadas em nós sementes de paz. Alegria e felicidade E elas se fortalecerão. Aprecie a vida Onde quer que estejamos A hora que for Temos a capacidade de apreciar o sol A presença do outro A maravilha da respiração Não temos de viajar para nenhum lugar para isso Podemos entrar em contato com esses elementos neste exato instante A paz está presente aqui e agora Em nós mesmos Em tudo o que fazemos e vemos A questão é se estamos ou não estamos em contato com a paz Cada respiração que damos Cada respiração que damos Cada passo que damos Podem estar repletos de paz Alegria e serenidade Só precisamos estar acordados Vivos No momento presente Não precisamos do futuro Podemos sorrir e relaxar Tudo o que desejamos está aqui No momento presente No momento presente Quando praticamos a respiração consciente Estamos praticando a volta ao momento presente No qual tudo está acontecendo Aqui e agora Respire Você está vivo Enquanto praticamos a respiração consciente Nosso pensamento desacelera E podemos nos proporcionar um verdadeiro descanso Na maior parte do tempo Nós pensamos demais E respirar conscientemente Nos ajuda a permanecer calmos Relaxados e tranquilos Nos ajuda a parar de pensar em demasia E deixarmos de ser possuídos Por tristezas passadas E preocupações acerca do futuro A respiração consciente Nos habilita a estar em contato com a vida Que é maravilhosa No momento presente No momento presente O passado se foi O futuro ainda não chegou Se não nos voltarmos para dentro Se não nos voltarmos para dentro de nós mesmos No momento presente Não poderemos viver em contato com a vida Com a meditação Podemos nos estabelecer no presente Para tocar as maravilhas da vida Que estão disponíveis neste momento A luz A luz A paz E a alegria Não podem ser concedidas pelos outros O poço está em nosso íntimo Se cavarmos o suficiente No momento presente A água jorrará Quando vivemos em contato Com os elementos revigorantes Pacificadores e saudáveis Que estão dentro e fora de nós Aprendemos a apreciá-los Protegê-los E fazê-los crescer Esses elementos da paz Estão disponíveis a nós A qualquer momento Se soubermos apreciar a beleza dessas coisas Nós não teremos que procurar por mais nada Então A paz está disponível a todo momento Em cada respiração Em cada passo Música Amém.